A companheira e o sogro, depois de uma festa, isso aconteceu em Alhandra, no litoral sul. O pessoal se aproximou e correu. Qual é a situação, o quadro de saúde da vítima? Estávam. Ela sente dor na região apigástica, com pequeno endema na região da face e na região do braço, de lombar. 7h50. É hora de saber das novidades do Grupo Armazém. Armazém, Armazém!